Por que é que a tardezinha, o sertão fica mais lindo? Quando o sol avermelhado, lá bem longe vai sumindo Os seremos sobre as matas, silencioso vem caindo E a marvada da saudade como tolho, quando a lua vem surgindo É mais linda a natureza, ver a floresta tornindo E o cantar do escureango, parece que estão sorrindo E quebrada sim quebrada, vai seu eco repetindo E a marvada da saudade como tolho, quando a lua vem surgindo Deixa o risco luminoso, a estrela no céu caindo E o gemer domino ano, no teado vence no ninho O clarão da lua cheia, como uma flor vem se aprindo E a marvada da saudade como tolho, quando a lua vem surgindo A saudade vai comigo, pelo mundo me seguindo Vejo no meio da noite, meu passado refletindo Com as folhas amarelas, o meu pranto vem caindo E a marvada da saudade como tolho, quando a lua vem surgindo E a marvada da saudade como tolho, quando a lua vem surgindo Amém.